A vantagem vai aumentando a sua vantagem, começou ali com 25 segundos, aí foi aumentando para 50 segundos, 1 e 8 e agora 1 e 26, 1 minuto e 26, tá bem demais o Solonet Rocha da Silva aqui na maratona, pode bater também o recorde pan-americano. O recorde que vem desde os anos 80, 1983, o Jorge Gonzalez pode bater esse recorde, se seguir nesse ritmo vai quebrar, vai bater o recorde pan-americano. Os colombianos agora vão tentar forçar um pouco mais, sabem que já estamos nos quilômetros finais de prova, vão tentar forçar um pouco mais o ritmo para chegar. Vamos de número 500 que é o Cardona, vai mais atrás o 501 que é o Colorado, o Diego Alberto Colorado e vem o Solonet. Solonet que foi catador de lixo, Solonet que nem imaginava, o grande sonho do Solonet, ela está em uma competição, aí o quilômetro 35, ele passou o quilômetro 35 agora, você viu na placa ali ao lado direito do atleta. O grande sonho do Solonet era esse, né, percorrer, fazer uma prova assim, uma prova representando o Brasil e está aí o sonho dele se realizando e pode ser um sonho dourado do Solonet Rocha da Silva. Aí as imagens aéreas, 1h26 para o grupo e também atrás, logo atrás ali, 6 segundos a diferença do Atamalteca, que vai atrás do Garcia e os dois colombianos que estão apertando o ritmo. O Cardona e o Colorado, estão a 1 minuto e 26 segundos atrás do nosso querido Solonet, aí vai fazer mais uma vez a volta dos 5 quilômetros ali. Falta pouco para o Brasil ganhar mais um ouro aqui em Guadalajara, as emoções da maratona masculina. 42.195 metros de muita emoção, né. O Jean Carlos da Silva liderou pelo menos o início da prova, o brasileiro, o outro brasileiro que vem correndo. Solonet vinha em décimo aí, foi ganhando posições aí, lidera a prova agora, lidera com uma boa folga. 1 minuto e 26 de diferença, 1h53 e 44 e 45 de prova. É o Brasil aqui, rumo ao ouro da maratona masculina. A nossa Adriana da Silva venceu no domingo passado, foi a vencedora, ganhou ouro numa prova também emocionante. 1,30! Passou. Aí os atletas se hidratando, esse é o pelotão que vem mais atrás ainda. Aí o Rivera acabou passando o Goten Maltec, que ficou para trás, ele vinha nitidamente diminuindo o ritmo. Lá na frente você está vendo os dois colombianos. E aí o Rivera também apertou um pouco o ritmo. O Goten Maltec acabou diminuindo um pouco, o Garcia diminuiu um pouco, o Rivera passou. Vem buscando tentar chegar ali em quarto lugar, tentar também correr um pouco atrás dos colombianos. Você vê a volta por cima, a vista aérea, a volta ali dos cinco quilômetros. Você vai acompanhando aqui os quilômetros finais da maratona masculina dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Solonet, Rocha da Silva é o líder. É o líder com folga. Os aplausos do público que vai acompanhando a maratona masculina. Está aí o Solonet, vem no ritmo forte. Não diminui o ritmo, Solonet, em momento algum. Esses atletas, está aí, você vê logo atrás. Esse é o colombiano, esse é o colorado. É o segundo colocado, está bem atrás do brasileiro. Vem forte também, vai apertando o ritmo colorado. Vai chegar, vai virar 36 quilômetros agora. 36º quilômetro, vai virando o Solonet, Rocha da Silva. O Solonet que tem uma história de inspiração, de humildade, de muita simplicidade. Uma história de muitos brasileiros e atletas brasileiros que estão nos Jogos Pan-Americanos. Para você ter uma ideia, ele foi nas suas primeiras provas. Ele fez, a prova está aí, de novo para você. O Cardona, esse é o terceiro colocado. Esse é o outro colombiano. Os dois colombianos que vão buscando segunda e terceira posições. E aí, o Solonet. Primeira prova que ele participou na sua vida foi 3.300 metros. Ele correu de chuteira. De chuteira, para você ter uma ideia. Aí, quando ele correu de chuteira, não tinha tênis para correr. Eu sou muito simples, muito humilde. Acabou deixando de lado o atletismo, porque ele ficou com dores. Pô, cheio de machucados. Eu falei, eu não vou correr mais. Desistiu do atletismo. Gostava de jogar bola. E aí, há alguns anos, há dois anos atrás, ele começou a treinar forte. E aí, já é um dos grandes destaques. Já pode ser um dos grandes destaques desses Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Solonet e Rocha da Silva. Uma hora, 56 e 38 de prova. E aí, o Rivera, que é o quarto colocado. O Luiz Rivera, o porto-riquenho, é o quarto colocado. Ele forçou o ritmo. Ele vinha sempre acompanhando o segundo pelotão. E nunca esteve no segundo pelotão ali, que agora, há poucos quilômetros, era de seis atletas. Agora, só temos dois atletas. Agora, vai se distanciando cada vez mais o Solonet e Rocha da Silva. Você vê alguns gritos de Brasil ali. Torcida incentivando o Solonet e Rocha da Silva, né? E vem correndo em busca do Tetra para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Você vai vendo o atleta do outro lado, o atleta, que eles fazem a volta, os dez quilômetros. E temos a cada dez quilômetros, são cinco ali na volta pelas ruas de Guadalajara. E aí, ali na região dos Arcos de Vallarta, esse aí, é o Cardona, é o terceiro lugar, o terceiro colocado. Veja a distância do Cardona para o segundo colocado, que é o Colorado, que é o outro colombiano, o seu patriota. Está lá na frente, abriu muita distância, está forçando muito o ritmo. O Colorado, deixou o Cardona, seu colega, lá para trás. E o Solonet vai mantendo o ritmo, vai mantendo a ótima prova que vem fazendo o brasileiro. Vai em busca do ouro, vai em busca também do recorde pan-americano. Essa grata revelação do atletismo brasileiro. Deleito do incentivo, dos organizadores, dos apoiadores. O líder da prova da maratona, Solonet Rocha da Silva. E aí o segundo colocado, que é o Colorado. O Diego Alberto Colorado vem em segundo lugar, vem forçando o ritmo. Vem forçando para cima no brasileiro, Robson. Mas acho que não vai dar não, hein? Vai, Leandro. Está difícil, está difícil. Porque o brasileiro vem construindo essa vitória a partir do momento que ele percebeu que o ritmo estava confortável para ele. Ou seja, o Jean puxou a prova, o primeiro quarto da prova. Puxou com muita competência, passou uns 10 quilômetros na frente, inclusive. Forçando um pouco o ritmo. E o Solonet se manteve no grupo de perseguição. Tanto ele quanto o porto-riquenho passaram juntos na metade da prova, na meia-maratona. E daí para frente o Solonet construiu, está construindo pouco a pouco essa vitória consagradora para o Brasil. Porque vem melhorando, ele vem ampliando essa vantagem a cada quilômetro em dois segundos. E isso é a projeção para quem sabe o recorde pan-americano, Rui. É verdade, a gente viu o Eggleston que é o americano, que era um dos favoritos também. Mas vem muito lá atrás. Está aí, ó. Esse é o segundo colocado. Esse é o colombiano que vem na segunda posição da prova da maratona masculina aqui dos Jogos Pan-americanos. Está aí a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, Robson. Já segurando a bandeira do Brasil, Solonet Rocha da Silva. Mas o que me impressiona é a maturidade desse atleta. Está impressionante a força física, a maturidade do Solonet. Essa revelação do atletismo brasileiro. Você sabe bem o que é isso. A gente comentou no início, você estava até preocupado, Robson. Mas durante a prova, ele veio crescendo e parece que amadurecendo na prova, não é, Robson? Aí, duas horas de prova. Vamos tentar quebrar esse recorde. Vamos para cima. Solonet Rocha da Silva é o brasileiro com a bandeira já enrolada ali. No seu braço, o esquerdo. Recebeu a bandeira brasileira, esse é o 501. Esse aí é o colombiano, está muito longe do brasileiro. O recorde pan-americano é de duas horas 12h43 do Jorge Gonzalez. Será que o brasileiro vai quebrar esse recorde? Bem forte para quebrar. Solonet Rocha da Silva. Muito vigor e muita força e muita maturidade mostrando o brasileiro nessa prova. E você acompanhando aqui na Record News. Que show de transmissão na Record News, esse último dia de jogos pan-americanos. Ainda hoje teremos as emoções do basquete para você. Tem muita emoção. Tem a grande cerimônia de encerramento. Você vai ficar acompanhando tudo isso aqui na Record News. Está aí. O atleta, o Colorado, o Diego Alberto Colorado. E aí, passando as fortes. Firme no asfalto de Guadalajara. Vem para completar e vem para ganhar essa prova o brasileiro. Muito difícil tirar agora a diferença de mais de um minuto. Para esse daí. Esse é o Colorado, esse é o colombiano. Que vem forçando o ritmo barbaridade para cima do brasileiro. Aí ele, já mostrando a emoção. Deve estar pensando tudo o que fez chegar a essa prova. O grande sonho desse rapaz. De Penápolis, no interior do estado de São Paulo. 2 horas, 1 minuto e 50 segundos. É o tempo de prova. Solanei Rocha da Silva. Foram mais de 320 horas de cobertura da Record News. Com emoções, com suor, com lágrimas. Com medalhas. O Brasil fez uma campanha fantástica até aqui. Na natação, no atletismo, nos esportes coletivos. E você acompanhou tudo isso. Está aí o Solanei. Sendo aplaudido pelos mexicanos. Também por muitos outros. Tem brasileiro também por ali. Tem muita gente incentivando. Tem colombiano. Todo mundo incentivando o grande líder da prova por enquanto. Esse é o colombiano. Está em segundo lugar. Mas vai ficar com a prata. 2 horas, 2 minutos e 40 segundos de prova. Solanei Rocha da Silva, o brasileiro. Está aí o Colorado. Está aí o Diego Alberto Colorado. É o segundo colocado. Solanei emocionado. Dá para perceber isso nele. Dá para perceber a emoção no rosto do brasileiro. Inteirinho na tela da Record News para você. Não é cansaço, não. Não é cansaço. É emoção do brasileiro. Pode ter certeza disso. Está falando com ele mesmo. Deve estar falando as palavras ali de incentivo para essa grande final. Ele pode levar na sua primeira maratona já levar o ouro. Solanei Rocha. Aliás, ele levou o ouro na primeira maratona que disputou. Ele pode levar o ouro agora nessa maratona nos Jogos Pan-Americanos. Para você ter uma ideia, o treinamento do brasileiro corre mais de 200 quilômetros por semana. Esse é o terceiro colocado. Esse é o Cardona. É o colombiano. Que também ficou muito atrás do seu compatriota do outro colombiano. do Colorado, né? O Cardona ficou muito atrás. Diminuiu o ritmo. Ele estava lado a lado. Aí o incentivo para ele. Duas horas, três minutos e quarenta e nove segundos de prova. Marco Túlio Reis. Começou o basquete aqui neste último dia de competições. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Olha lá o brasileiro incentivando o Solanei. Agora ele nem olha para o lado. Ele nem olha para o lado. Esse é o quarto colocado. Esse é o Rivera. Luiz Rivera, que era um dos favoritos para vencer essa prova. está bem cansado. Mas inteiro o Solanei. Impressionante. Quilômetro trinta e nove. Quilômetro trinta e nove. Três quilômetros. Pouco mais de três quilômetros para fechar a maratona aqui. Solanei Rocha da Silva. Olha a diferença. Olha o Rivera vem. O corpo jogado para frente. Está muito cansado o Rivera. Está fazendo uma prova. ele fez está fazendo uma boa prova. Quarto lugar. Ele vinha no pelotão que perseguia o primeiro pelotão. E aí vem fazendo uma boa prova. Ele sabe disso. Ele percebe que está cansado. Você pode ver. Aí quando a moto tem a câmera dá uma acelerada para você para você ver a diferença. Olha como acelera a moto que está com a câmera e aí chegando no segundo colocado. Olha o tanto que o Rivera teria que acelerar para buscar a medalha de bronze. que por enquanto está na mão do Cardona. E o Colorado que é outro colombiano vem com a medalha de prata pelo menos por enquanto. Aí o brasileiro. Solanei Rocha da Silva a poucos quilômetros a poucos metros da medalha de ouro na maratona masculina de Guadalajara. Aí você pode ver a moto. A imagem bacana. A moto acelera para ir buscar o segundo colocado. Esse foi o terceiro. Vai buzinando, vai acelerando. A imagem diferente pelo menos aqui nessa maratona. Olha aí. Olha o quanto que acelera a moto com a câmera móvel para chegar no segundo colocado. Está aí. E aí chegou o Colorado. Muito legal. E aí o brasileiro. Solanei Rocha da Silva. inteiro para você na tela da Record News. Com a bandeira do Brasil agora na mão direita. Passos fortes e vem no mesmo ritmo. Impressionante o Solanei Rocha da Silva. Duas horas sete minutos e trinta e um segundos de prova. Esse é o segundo colocado. Esse buscando a medalha de prata. O Colorado. Diego Algarto Colorado da Colômbia e o Brasil inteiro na tela da Record News. Toda a emoção agora do final da maratona. É mais uma que o Brasil vai levar ouro. Mais uma que o Brasil vai levar ouro. E aí você acompanhando o atleta o Colorado. Segundo colocado está muito longe. Solanei está muito à frente. Veio o Solanei para os últimos metros. Para mais uma vitória para mais um ouro no Brasil. Você viu ali a placa de 42 quilômetros sendo retirada. Vamos para o final de prova. Vamos tentar bater o recorde Panamericano. Vamos torcer para o Solanei bater esse recorde. Está aí já. Diminuindo um pouco o ritmo. Sabe que está bem à frente. Olha a diferença. Não dá nem para ver. Olha lá. Agora sim a gente consegue chegar lá atrás. O colombiano vem passando nos arcos em variarta. Vai passar ali na esteira no tapete que registra o tempo. 40 quilômetros ele fez em 2, 8 e 54. 2 horas, 8 minutos e 54 segundos ele dá uma olhada para trás agora. Dá uma olhada para trás. Sabe que está a poucos metros da final. Sabe que está a poucos metros o grande sonho. Ele fez aí. Para você ver novamente 2 horas, 8 minutos e 55 segundos fez os 40. Vamos torcer para bater o recorde Panamericano brasileiro. Esse é o segundo colocado. Esse é o colombiano. O colorado. Também forçou muito o ritmo. Ele liderava o pelotão que perseguia o líder. O pelotão foi ficando para trás. Está vendo? Olha lá. O colega dele ali. O Córdona e lá atrás o Rivera. Os atletas que vem segundo, terceiro e quarto colocados. E mais atrás ainda lá o Guatemala correndo. O Guatemala que também não suportou o ritmo forte o Garcia que vem ele aí para passar os 40 quilômetros. Está cansado. Está muito visivelmente cansado. Correndo com dificuldade. O colombiano é nítido isso agora. Ele vai baixando um pouco o ritmo. Ele estava muito acelerado. você vê a diferença. Um minuto e três segundos a diferença. A diferença já foi chegou a ser de 1,26. Claro que aí o Solonet sentiu que estava bem. Duas horas 10 minutos e 22 segundos de prova. Vai chegando ao final a maratona masculina nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Esse é o terceiro colocado. Vamos ver quanto tempo faz o terceiro colocado que é o Cardona. O Juan Carlos Cardona. O colombiano vai passar ali. E aí a bandeira do Brasil. E aí o Solonet já sabe que vai ser o campeão. Já sabe que vai ganhar a medalha de ouro para o Brasil. Esse é o terceiro colocado. Esse é o colombiano. Ele está a 1,49 no Solonet. Bandeira brasileira. Vamos ter mais uma vez um hilo brasileiro aqui em Guadalajara. Passando pelos arcos de variada. mais forte para o final da prova. Solonet Rocha da Silva é o líder da maratona. Será que vai dar para bater o recorde? 2,12,43? Esse é o Rivera. Esse é o quarto colocado. Também vem forçando o ritmo. Está muito visivelmente também cansado o Rivera que vai bater aí. Aí! Solonet Rocha da Silva. A galera. A galera junto com ele. A galera incentivando. o segundo colocado. Só agora ele vai passar ali com os arcos de variada na volta. Solonet Rocha da Silva. É o Brasil para ser campeão, para vencer, para levar ouro na maratona masculina. Bandeira brasileira na mão do Solonet. Esse humilde Solonet Rocha da Silva. O ex-catador de lixo. O atleta que quase desistiu do atletismo. que fez um treinamento forte, que está trazendo toda essa emoção aqui para o nosso país. Aperta um pouco mais o ritmo. O colombiano que está em terceiro lugar. O cara, dona. E aí o guatemaltec passando. Ele é o quinto colocado. Por enquanto, o primeiro ano vem logo atrás. Ali o Leão. E aí você vai vendo também o Garcia, que era um dos favoritos. Está passando na quinta posição com 2, 12, 31 de prova. Vamos lá. Solonet Rocha da Silva. Últimos metros para a final da maratona masculina dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Esse é o segundo colocado. Agora o Solonet tranquilo. Já não bate mais o recorde. O recorde do Pan-Americano não dá mais para bater. Mas isso é o que menos importa agora. O que importa é que a gente vai estar buscando o Tetra e vamos para o Tetra na maratona. Vamos lá, Brasil. Você está vendo o peruano passando por ali. Você viu o mexicano também 6, 4, 7 ali ao peito. Que é o cordeiro. E aí o atleta está vendo aí os quatro primeiros colocados. Você vê o Leão lá atrás, que é o sétimo. É o peruano acabando de passar. E vem Brasil. E vem Brasil. Solonet Rocha da Silva. Bem liderando na prova. a mais de 20 quilômetros. Bem firme e forte para ganhar essa prova. Quase que ele erra o trajeto. Ele está tão empolgado e emocionado que quase que ele erra o trajeto. Fica fazer a volta, ele pegou. Porque aí é o final. O atleta já está fazendo esse percurso a 40 e tantos quilômetros. Quando chega no final, quando chega nesses últimos metros, ele é o restinho. então mudou um pouco o trajeto. Por isso que ele se confundiu. É aquela coisa mecânica na cabeça. Você está vendo ali ele passando. Esse é o segundo colocado. Vai ter que fazer a mesma volta que a gente viu agora há pouco. O Solonet fazer. E aí de novo o Solonet. Firme e forte para ganhar a maratona masculina. As emoções da Record News. Aliás, quanta emoção você conferiu aqui na tela da Record News nesses últimos 15 dias e joga os Pan-americanos. E agora, só agora ele vai fazer. 2, 14 e 25. Vai fazer a volta ali o colombiano. O Colorado. E aí? Cruza com o outro. Vai se hidratar aqui. Não, não querem saber se hidratar no final. Vai. Vai em busca. No final. Solonet Rocha da Silva. O sonho desse rapaz. O sonho desse brasileiro. Esse é o 501. Esse é o Colorado. Segundo lugar. Olha a distância. Olha como ele está longe. O brasileiro lá na frente. E agora ele cruza com seu compatriota com o outro colombiano. Solonet Rocha da Silva. Vai ser o campeão da maratona. Vai ser medalha de ouro da maratona masculina dos Jogos Pan-americanos em Guadalajara. 2 horas 15 minutos e 13 segundos de prova por enquanto. A medalha já é nossa. A medalha já é nossa. Ele está cansado, claro. Mas está muito mais emocionado do que cansado. O grande sonho desse rapaz era fazer bonito. Está aí. O Solonet Rocha da Silva. Fazer bonito com a camisa do Brasil. defender as cores brasileiras. Olha aí. Todo o incentivo. Toda a rapaziada. Ele já olha. Já busca. Olhando para trás para ver. Posso ir? Posso ir. Está muito longe de mim. Está bem longe, Solonet. Pode ir. Está bem longe de você, o colombiano. Pode abrir a bandeira do Brasil, Solonet. Isso. Olha para trás. Abre a bandeira e vai cruzar. A linha de chegada. Solonet Rocha da Silva. Aí ele coloca a bandeira na cabeça. Ele não sabia o que ele faz com a bandeira. Ele está tão emocionado porque ele não sabe nem o que ele faz. Está virando o aderrado. Olha lá. Isso, Solonet. Vai, Solonet. Vai, Solonet. Chegando o brasileiro Solonet Rocha da Silva. Vai ser o medalhista de ouro na maratona masculina aqui no Guadalajara. Vai cruzar a linha final. Isso. Bandeira no Brasil. Vamos ter indo. Mais um ouro para o Brasil. Mais um ouro para o Brasil. Mais um ouro para o Brasil. Solonet Rocha da Silva. E aí vem o colombiano. E aí vem o colorado. Para a medalha de prato colorado. Olha a diferença do Solonet para o colorado. Olha a diferença. cansado o colorado. O que ele apertou o ritmo? O que ele tentou buscar o Solonet durante toda a prova? Aí. Vai chegando em segundo lugar. Vai ficando com a medalha de prata. O Brasil é retra na maratona dos Jogos Pan-Americanos. Solonet Rocha da Silva. Ele fez em 2 horas 16 minutos e 37 segundos. Bom tempo. 4 minutos acima. Está aí o abraço do colombiano do colorado com o Solonet. E aí vem o outro colombiano. Aliás, bela a prova dos colombianos. O Cordona. O Cardona, perdão, fazendo aí. O terceiro colocado. Está aí. Batendo no peito. Vem com a medalha de bronze. O Cardona. Está aí. Isso. Olha o Solonet. Quer conversar? Quer falar com alguém? Está em êxtase. O brasileiro. Está em êxtase o brasileiro. Para completar, um pouco mais de dois minutos, duas horas e dezoito minutos, a prova. Olha aí a peça do colombiano. Isso aí. Também tem que festejar, claro. Faz sempre que se ganha uma medalha. E aí a torcida gritando no Brasil. Esse é o terceiro colocado. O colombiano, então, faz o sinal da cruz e atravessa com dois dezoito e vinte e dois. Atravessou. E aí o brasileiro. E aí o brasileiro, equipe da Record, já entrevistando o brasileiro ali. Campeão, Solonet. Isso, Solonet. É campeão, Solonet. Rocha da Silva. É ouro para o Brasil. Esse é o Diego Alberto Colorado, o segundo colocado, com a medalha de prata. A colombiano com prata e bronze. Esse aí, o Cardona. Juan Carlos Cabelona ficou com a medalha de bronze. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Pan 2011, está na Record News. Está com o Brasil. Aí você vendo agora, voltamos aqui. Acabou agora, pouco a maratona masculina. Você está vendo o Solonet, Rocha da Silva, dando entrevista aí para a companheira da Record. E ele falando. E aí você viu ele ao lado do Jean Carlos da Silva, que foi o outro brasileiro que disputou essa prova. O Jean fez uma boa prova no início, depois acabou se distanciando dos líderes. Mas o que importa é que o Brasil tem ouro e ele fez uma boa prova independente de qualquer coisa. Meu caro, Robson Caetano. Emoção ganhar medalha no Pan-Americano. Você sabe bem o que é isso, não é, Robson? Pois é, Rui, é sensacional vencer a prova da maratona aqui em Guadalajara porque aqui nós defendíamos o título do Pan-Americano. O Brasil já foi campeão com o André Cordeiro de Lima em 99, em 2003. Em 2007 nós tivemos o Frank Caldeira vencendo a prova, uma prova fantástica. E agora, de Penápolis para Guadalajara e para o mundo, nós tivemos aí esse brasileiro que é o Solonese da Silva que venceu no momento em que ele atacou a prova passando no quilômetro 25. No quilômetro 21, ele passou junto com o Porto Requeiro e daí para frente ele começou a atacar a prova e construir essa vitória. já vinha com a bandeira brasileira na mão a partir do quilômetro 38. Isso me preocupou um pouco, Rui, mas ele conseguiu segurar e suportar aí o momento em que ele vai fazendo a chegada com alegria e manda aquele forte abraço para Penápolis que é a cidade natal dele, Rui. É verdade, a bela Penápolis interior do estado de São Paulo que aliás essa emoção ali se reviu a chegada do Solonese Rocha da Silva esse atleta muito simples, muito humilde e não, de repente, quase desistiu do atletismo. Está aí ele de novo para você, comemorando, muito feliz, muito alegre, claro, e aí dando a entrevista para a Record e aí cumprimentou muita gente, abraçou, tirou foto, olha lá, já virou o grande ácido do atletismo, Robson, olha lá, todo mundo abraçando, todo mundo quer ficar perto do campeão, todo mundo já puxando a camisa do campeão, é assim, né? Diferente, diferente do Vanderlei que foi agarrado na Olimpíada de Atenas, foi jogado no chão agarrado, pelo menos aqui.